Boas maltinha, meus duques, sejam bem-vindos a mais um e a mais uma. Exatamente, maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma reação. Manos, hoje trago pela primeira vez ao canal em vídeo um som BR, um som diretamente do Brasil. Conheci o Rashid através do canal do meu irmão Pro de Batata, Sem Stress TV. Ele tem estado aí connosco. Prod, grande abraço para ti, props para ti. Malta, acreditem, este gajo, eu ainda só ouvi um som dele, este vai ser o segundo. Mas o gajo no último som que eu ouvi dele, que é um som que o Prod fez react, o gajo estava com o flow, malta. Ei, doutor nível mesmo. O flow dele no último som estava doutor nível, a sério, acreditem, tem que procurar. Não me lembro agora do nome da música, mas o vídeo é meio vermelho, com tons vermelhos e tal. Procurem, vai ajudar lá a partir tudo. Bora lá, então pela primeira vez aqui no canal. Rashid, se tudo der errado amanhã. Bora lá, malta. Primeiro som BR aqui no canal. Propos para o pessoal aí do Brasil. Sei que está muito inscrito-se do Brasil. Propos para vocês, obrigadão. Rashid, se tudo der errado amanhã. Bora lá. Eu vou não ser. Eu vou não ser. E se tudo der errado amanhã. Meu plano, minha torre, meu trampo, meu corre, esperando mudar o amanhã. Se o som não virar, o show não lotar e o tempo levar cada fã. E se a fama for mesmo essa lama que humilha e difama toda a mente sã. E aí, cadê o titã? Quando a luta fica desfavorável e você descartável. Percebe que ao contrário do que achava, sua vida na história da Marvel maquiável. Se o fim justifica o meio, pode anotar. Que era tipo a origem. Você viveu dentro de um sonho. Agora é hora de voltar. Se o telefone parar de tocar. E suas letras pararem de tocar. Corações como um dia tocaram. Seu 7 a 1 particular. Tão comum. Vem, desabafa. Abriu demais seu coração. Onde as pessoas preferem quem? Fecha camarotes e abre garrafas. E não sei se a sua achar que o mundo te entenderia. Bastava ser sincero. Que você e sua fé. Sozinhos transformariam igual Martinho Lutero. Perdeu o chão sobre o pé. Quando pensou ser especial. Todo mundo sangra vermelho igual na moral. Quantos Rashid nunca saíram do zero. Mas por que cê tá aí? Por que você pegou no mic? Pelos like. Pelo hype. Cê VIP. A base de mentiras feito Iki. Sideguist. Viu no site. Se na rua é só fight. De Itaíde a Ice-T. Pelos preto de Gana a White. Mano. Bem antes dos destaques, mano. Pelas ruas mais Kishi, mano. Era nóis e foi dito ali. Que se cair vai ser rimano. Eu nunca esperei nada em troca. Só escrevi mano. E tô firmando. Se tudo der errado amanhã. Depois da manhã ainda tô aqui, mano. Vai! Eu comecei, era eu e Deus. Mais nada. Mais nada. Cheio de problemas e treta, meu. Mais nada. Mais nada. Que só. Cantando a vida a mim e dos meus. Mais nada. Mais nada. Querem um caminho pra fugir do breu. E mais nada. Hey! Eu tive fé no impossível. Recuar não é possível. Vou fazer o impossível virar. Meu medo não é perder o que eu ganhei. É perder o que eu já tinha desde antes de começar. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Cê viveu dentro do sonho, agora é a hora de voltar. Cê viveu dentro do sonho, agora é a hora de voltar. Breach. Depois da manhã, depois da manhã ainda tô aqui, mano. Depois da manhã, ainda tô aqui, mano. E aí, cadê o titã? Eu comecei, era eu e Deus. Mais nada. Mais nada. Cheio de problemas e treta, meu. Mais nada. Mais nada. Cantando a vida a mim e dos meus. Mais nada. Mais nada. Querem um caminho pra fugir do breu. E mais nada. Hey! Eu tive fé no impossível. Recuar não é possível. Vou fazer o impossível. Mas eu sou um papai ainda. Meu medo não é perder o que eu ganhei. É perder o que eu já tinha desde antes de começar. Ei, ei. Eu comecei, era eu e Deus. Mais nada. Mais nada. Cheio de problemas e treta, meu. Mais nada. Mais nada. Cantando a vida a mim e dos meus. Mais nada. Mais nada. Querem um caminho pra fugir do breu. E mais nada. Ei. Eu tive fé no impossível. Recuar não é possível. Vou fazer o impossível. Verá. Meu medo não é perder o que eu ganhei. É perder o que eu já tinha desde antes de começar. Ei, ei. Ei, ei. Malta, deixem-me só. Eu nunca fiz isto. As letras pararem de tocar. O mundo vem. Abre garrafas. Inocência é sua. Achar que o mundo te entende. Tero. P. Real. Todo mundo. Do zero. Ipe. Cê via... É aqui, irmão. Por que você pegou no mic? Pelos like. Pelo hype. Cê via... A base de mentiras feito Ike. Side guys te viu no site. Se na rua é só fight. Tita aí de arraste. Pelos preto de Gana ao Haiti, mano. Bem antes dos destaques, mano. Pelas ruas mais quiche, mano. Era nóis e foi dito ali. Era nóis. Que se cair vai ser rir, mano. Eu nunca esperei nada em troca. Só escrevi, mano. E tô firmando. Se tudo der errado amanhã. Depois da manhã ainda tô aqui, mano. Eu comecei. Era eu e Deus. Mais nada. Mais nada. Cheio de problemas e... Eu era capaz de ouvir esta música mais uma vez. E outra, e outra, e outra. Maltinha. Pela primeira vez, um som do Brasil aqui. Rachid. Pra mim, dos que eu tô a conhecer, este gajo, mano, tá... Tá noutro nível, meu. Ele tá... Tá mesmo a partir. E não tá... Tá a manter a cena dele, pelos vistos. Não tá a inventar, nem tá a entrar na moda. E tá... Tá com uma cena altamente. Beat altamente. Voz altamente. Flow altamente. Música altamente. Maltinha, procurem o canal Rachid Oficial. Rachid Oficial no YouTube. Subscrevam o canal. Deixem o vosso like. Comentem também, pra ajudar o artista. Maltinha. Maltinha, o Lyric Video foi feito pela agência Freebirds. Produção DJ Duo. Maltinha, o que é que eu posso dizer daqui? Prod, obrigadão por me mostrares aí o Rachid. É altamente, foda-se. Deus me livre. Maltinha, tá sério. Procurem mais trabalho dele. Pelo menos, aquela música que eu vos falei. Vocês encontram, tanto seja no canal do Prod, a reação, como no canal dele. Tem uns tons vermelhos e tal, o vídeo. E vocês topam logo. E ele tá com o flow, mesmo a partir tudo. A meio da música, ele parte mesmo tudo. Por isso, malta, é fácil de encontrar. Mensagem da música. Fantástica. De verdade, não é cru. Dá pra muita gente pensar, mesmo. Malta, já sabem. Obrigadão por tudo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Inscrevam-se no canal, se ainda não forem inscritos. Passem no meu Facebook, Instagram e Twitter. Facebook e Instagram, vocês estão a par de muita coisa. E, maltinha, obrigado por tudo. Estamos quase nos 2 mil inscritos. Vocês estão altamente. Fiquem bem. Encontramos-nos num próximo vídeo. Até lá.